Meu Bag Music aí, professor, alunos da Bag Music, muito obrigado. Valeu, valeu, obrigado, piquetinho. E é isso aí, pessoal. Eduardo Ayala, valeu, estou com a tela de estatuação aí em breve, vamos estar com mais uma nova escola. Estou filmando. Estou filmando. Estou filmando por pé, eu acredito em todos vocês. E é isso aí, galera, muito obrigado. Até logo, hein. Até logo. Pessoal,